Música Ora, boas pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um gameplay do EPS4 Estamos então de volta ao UFC, vamos aqui para o combate maravilhoso Cá está, Ivo Rodrigues, born in Lisbon, Portugal, tem que ficar bem nices Vamos lutar então, cá está Already has gained quite a following, ok, já ganhei algum pessoal Ganhei o Ultimate Fighter Tournament Que foi contra Ruben Serrano, se bem se lembram E Outstanding Wrestling É o meu, sou wrestling, sou maluco de wrestling E está Estamos então entrando no octavo Vamos ouvir a nossa música Yeah bitches E vamos lutar Contra o Carmel Vodarenta Este Carmel Aí está Tyron Woodley Tyron Woodley Que é É um bom concorrente em Jiu Jitsu A questão de... ai Sinto que isto tem Brown Belt, sinto que isto tem de Jiu Jitsu Explosive Power Tem muito poder Tem dezessete Dezessete Vitórias na carreira Dezessete combates ganhos na carreira Aí está Tyron, ai Tyron Entra para o autóctono Dá uma corridinha à volta e tal Agora passa ali para nós Aí está O Alterweight Championship Isto do 42 É para esqueçam É tanga, hein Não tem 42 Isto vai é... Passando muito rápido o tempo Isto não se ganha nada Aí está Bruce Buffer Aí está Ele está E graças a Deus Temos Temos uma final do Santos Temos aqui o Mario Amazaki Que é o nosso árbitro Coraçãozinho para ele também Vamos ver com Tyron 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 Tente atuares nas costas E temos aqui o Saciclopes Bonitão Isto está É o que isto é que ele está a dizer Estas a traduzir, ah E agora Estas prontas Vai começar Veis Muitos lá Vem uns minutos Deve ter um Tyron Nos levar na boca Ou não Aí está Evo Rodrigues 22 vitórias 1 empate Não 22 vitórias 1 derrota 0 empate 5.11 160 libras Lisboa Portugal Queres ver? Fiz 23 combates Isto demorou Ui 23 combates Vamos então agora Para o outro velhote Aí está Tyron Woodley 17 vitórias 5 derrotas 0 empate 5.9 da altura 170 libras também St. Louis Acho que é Missouri USA E aí E aí Não dá maluco Este é Parece um cara de mau Isto Calma Isto não há maus cá dentro É só Afirmando o gajo Bora lá Estou farto de ver o Tyron Estes Esques Maior Vai ser o maior Estendido Isto tá Olha mas há quem diz assim Pessoal Nada ponte a pés na braguilha Não quer haver coisas gays no chão Assim um por cima a duas teus beijinhos Não quer nada a essas bocarias Nada pão pões na nalga Bora Seguem teu combate Ui Estás pronto Estás pronto Siga pra mim Pá Sou bacana que este é o meu final Cinco minutos Oi Já começa a filmar o Tyron Já tem tudo mamado o Tyron Estou louco Num chifreos de nebola Puma Ixi Tau Calma Ixi Tyron estava tudo na boca Nem dura um round Se continuar assim Nem dura um round Toma Low kick High kick Mais combinações Mas mais combinações Faz mais fiche Dá grande dano Pumba Low high kick Mesmo pé Agora vamo a tumbar Tá Tá lixado Tyron não vai aguentar o final do round Dei mais um minuto Toma Peitaça Toma boca Cross 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 Ui Querias-me apanhar né Acho que queriam-me fazer um takedown Toma mais uma Ah Ajuda dentro da barriga Deu um bocadinho Deu um bocadinho Deu um bocadinho Toma Iiii Este foi só um Para avisar Deu um Deu um Coletivo na boca Toma Iia Toma Ui Superman punch Foi muito bom aquele soco Toma Iia Ficou vermelho já Toma 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 Iiii Já foste Adeus boa noite No cal Já foste Já foste Ii está Dura dois minutos Tem que ver nas Champions Obrigado a todos Obrigado Obrigada 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 Somos campeões Eu estava tendo uma mal Tyron coitado E com cara de malha Pum Deu-lhe assim mais umas Para vá para casa Para ir brilhar É isto Carme ali aos pés Cheio de sangue No octácono Para aquilo Puma Iiii Boa noite Palhote Toma Toma Fazer tal Iiii Echa sangue na peitaça Coitado Temos penas O nós tinha de ganhar Ou seja Eu tinha de ganhar De ganhar Estava terão de pentadas Já limparam o sangue na cara Estava um grinho inchada Ainda Estava eu Olhe na boca Olhe na boca Olhe na boca Não falo nada, sem mal. Obrigado, obrigado. Pessoal, espero que tenham curtido. Não se esqueçam de subscrever o canal aqui em cima. Basta também ir ao Youtube. Barra CCCobi. Subscrevam o canal. Partidem este vídeo com os vossos amigos. Procurem também nas redes sociais. Bastem no Facebook e no Twitter. Façam-me barra CCCobi. E adicionem-me lá, falem comigo, digam qualquer coisa. Daqui é tudo. CCCobi. O Leonout. Fui. Tchau, tchau.